Democratas, como voto, Democratas. O democrata, seu presidente, cumpriu o seu papel de fazer a oposição, a obstrução. Eu peço respeito. Como voto, Democratas, por favor, Democratas. Democratas cumprindo o que foi acordado com a sua bancada, fez a obstrução, mas agora no mérito. É uma matéria que interessa a muitos estados, também ao Distrito Federal e tem assuntos de grande importância para o povo brasileiro. Dessa forma, o Democratas orienta o voto sim e pede o apoio dos colegas para essa votação.